Esse é o DJ Guimete, comandando a rola leste em toda cara Esse é o DJ Guimete Vem sua piranha que hoje eu vou te foguetar Vem, vem sua piranha que hoje eu vou te foguetar Vou catucar, só cheiro, é cato, é só de pé na bambi Vou catucar, só cheiro, é só de pé na bambi No baile de favela, no baile da favelinha No baile de favela, no baile da favelinha Vem sentar no pelo pros menores sem camisa Ela gosta de bandido que anda de glock na mão Artigo 157 com a postura de vilão O bigode tá filim, meu cabelo tá na régua Hoje eu vou tacar o pau nas piranha da favela Pode vir malditar que é o parceiro que te banca Vai, 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 vai senta pro strola em troca de uísque lança Canal Funk Sou eu, porra, o trem Embiga Tchau, 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 tchau Obrigado.